Fala, fião! Tá bom? Mais um episódio aqui, especial, venaria pra todos, edição Feicon 2024. Vamos lá, mais uma conversinha aqui com outro amigo, obviamente, vou chamar os amigos, não os inimigos, né? Então, dessa vez vamos falar com o Rangel Laje, projetista de estruturas, né? Então o Laje já tá estrutura no nome, né? Rangel, obrigado por ter vindo, já vou aproveitar, vou dar o brindezinho aqui, nossa, da live, né? Bloquinho com nome, né? Obrigado. E Rangel, vai lá, apresente-se por favor pra nossa audiência. Legal, bom, eu sou o Rangel Laje, eu sou engenheiro de estruturas, eu trabalho com estruturas desde 2008 especificamente. Em 2008 eu iniciei, ainda tava na faculdade, na graduação, e iniciei no escritório de cálculo de estruturas. Então, desde então eu trabalho exclusivamente com projetos de estruturas. Hoje, desde 2015, eu tenho um escritório próprio em Campinas, que é a Soma Cálculo Estrutural, que a gente é especialista em alvenaria estrutural desde o começo. Então, desde que comecei a trabalhar com estruturas, a gente já começou com alvenaria estrutural. A gente faz concreto armado, outro sistema, mas o carro-chefe é alvenaria desde sempre. Eu sou professor de estruturas também, tenho curso de pós-graduação e trabalho com conteúdos relacionados a estruturas nas redes sociais. Mas não é só estrutura, alvenaria estrutural bastante, né? É, aí inclui alvenaria estrutural como um sistema estrutural, mas alvenaria é o carro-chefe, é o que a gente mais... Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tomei essa decisão, foi, olha, eu gostaria de ser uma referência no mercado de alvenaria estrutural. Logicamente, tem gente muito melhor e muito mais capacitada do que eu, mas eu gostaria de produzir conteúdos que as pessoas, quando ouvissem falar de alvenaria estrutural, pudessem minimamente lembrar do meu nome. E eu tenho conseguido fazer isso há algum tempo, com bons parceiros, com boas construtoras e com bons amigos como você. Obrigado. Assim, como é que foi essa decisão do nada? Eu sei que o mosquitinho fica doente, né? É, vamos lá. Eu trabalhava com estrutura desde 2008. Eu já estava há cinco anos trabalhando com estrutura no escritório de cálculo. E em 2013, especificamente, abriu uma pós-graduação na Unicamp de estruturas. Lá dentro dessa pós, eu comecei a fazer. Eu era gerente de projetos nesse escritório, mas a gente sabe que a gente que trabalha com estrutura, a gente precisa se atualizar. Eu falei, vou fazer essa pós-graduação, 2013. Nessa pós-graduação, tinha uma disciplina de alvenaria estrutural. E já era a segunda do curso. Só que na primeira eu conheci o coordenador, conheci o time e ele me fez um convite. Olha, sabendo que você trabalha no escritório, sabendo que você faz isso todos os dias, eu gostaria que se você pudesse dar metade de uma aula aqui na pós, ensinando os alunos da sua turma a fazerem uma boa modulação. Era só isso. Isso já é difícil. Eu falei, beleza, tudo bem. Eu não sou professor, nunca ensinei, mas isso aqui eu sei fazer. E aí eu dei essa metade dessa aula na Unicamp. E foi aí que foi esse bichinho que pica. Falei, cara, como que eu ensinar aquilo que eu sei fazer é fácil? Porque você está fazendo todo o dia, você não precisa, assim, grandes preparações. Você já se preparou. E as pessoas se encantam com o que você fala. E foi aí que teve essa decisão. Falei, poxa, eu quero ingressar um pouquinho mais. Então, durante essa especialização ainda, eu comecei, o professor também gostou, era o professor Luiz Carlos de Almeida, que ainda é professor lá. Ele gostou da forma também que eu ensinei. E eu comecei a fazer isso um pouquinho mais, ajudar um pouquinho mais. Aí eu comecei a dar palestra, por estar na Unicamp, pessoas de convites, de outros lugares. A palestra virou curso, virou viagens. E aí eu comecei, foi, poxa, tem uma lacuna aqui que eu posso ajudar. Tive referentes referências, o Arnoldo, o Arnoldo Vendro é um cara que já fazia isso. Eu gostei bastante da Marcia Melo, o Guilherme Passequian. Eu vi outros colegas fazendo e que foi, poxa, dá para fazer do meu jeito, um pouco diferente e que eu gostei de fazer. E a partir daí, foi essa a decisão por causa disso. Aí a gente pegou a Nela e... Fazendo, ensinando aquilo que eu fazia todos os dias no escritório. E entendendo que a partir do que você ensinava, muitas pessoas precisavam muito daquilo que você tinha para dizer. Sim. Coisa que para a gente talvez seja simples, que a gente está acostumado a falar todos os dias, mas que para muitas pessoas aquilo era uma grande novidade ou que mudaria a carreira de muitos. E foi aí que eu falei, poxa, eu preciso falar mais. Agora eu vou dar... E você falou uma coisa que eu lembrei, né? Em 2013, eu comecei a fazer. Então você pegou realmente, na época que a alvenaria estrutural era calculada, tinha uma norma para bloco cerâmico, uma bloco para bloco de concreto e pegou a transição. Foi, foi... Quando eu comecei a projetar ainda tinha uma única norma. Tinha só para concreto. Em 2008. Tá. Aí, quando eu entrei ali em 2013, 2014, 2010 foi a de cerâmica e 2011 concreto. E isso realmente era uma chateação. Era chato, porque você tinha que saber as duas. É, exato. E eram as normas diferentes das duas. Exatamente. Isso trazia dificuldades, assim. Tinha um desconhecimento, na verdade, muita coisa, e a gente foi descobrindo no caminho, né? Você sabe que eu participei muito desse processo. Dessa vez, eu não sabia dessa história e por quê. Por que foi separado? Agora eu vou desenvolver essa pergunta. Separado? Por que fizeram as duas diferentes? Na verdade, a alvenaria estrutural chegou no Brasil através das normas americanas com bloco de concreto. Perfeito. Aí, você não tinha referência para blocos cerâmicos que a gente tem hoje. Então, foi trazido as normas de... Na década seguinte trouxe da Europa, basicamente ali, a gente pegou Inglaterra, Itália, França, os Eurocode da vida, trouxemos e a gente fez um paralelo. Então, a alvenaria cerâmica no Brasil, ela foi desenvolvida a partir, tipo, uma tese europeia e a de bloco de concreto, uma tese americana. Só que, no final das contas, o que acontece? Os elementos que são os blocos, não existe nos Estados Unidos o de concreto igual ao brasileiro e não existe o bloco vertical na Europa igual existe o brasileiro. Então, a gente teve que desenvolver todos os ensaios meio que do zero, sabe? Fazer todos, conhecer o sistema de novo, obviamente que a gente tem muito paralelo nos dois continentes. Mas, a gente teve que realmente construir tudo de novo do zero, entender o funcionamento de tudo isso daí e daí sim... Por isso que a de concreto veio primeiro, a de concreto veio ali no final da década de 80, né? É, porque o de concreto veio, veio e a gente usava as normas, normas americanas, a gente usava as normas americanas e o de cerâmica a gente usava as normas europeias. Então, a gente não tinha norma no Brasil. Entendi. A gente usava, então, pegava, tinha que traduzir a norma e fazer e construir com as outras normas de outros países. Era o que tinha. E daí, a partir da década de 80, a gente começou realmente a fazer as normas brasileiras e daí sim foi desvando. Começou a concreto. na norma americana, se seguir o padrão concreto na norma americana e o europeu o padrão. E o que você vai ver é que tem muito com relação das coisas, porque a física no planeta é a mesma. Aham. Não muda a física no planeta. Só que, assim, como os nossos elementos têm geometrias diferentes, né? Então, designs um pouco diferentes. E o próprio concreto do brasileiro é muito diferente do concreto americano. Então, a concreta do bloco brasileiro depende muito do agregado que você vai utilizar. Em relação ao arrocimento, tudo isso. Então, você tem um material um pouco diferente do que você tem nos Estados Unidos. E a cerâmica não é diferente. A gente tem um material um pouco diferente do que você tem na Europa. até para o equipamento, que nem todo mundo tem um equipamento de ponta, né? Como os europeus estão há anos na frente da produção de material cerâmico, independente se é piso, bloco e tal. Hoje, não. Equipamento a gente tem, né? A CIT, a mesma fábrica que você tem, assim, no caso da CIT, tem na Europa, tem na Rússia, tem na África, tem nos Estados Unidos. Os mesmos equipamentos, os mesmos processos, você vai ver lá na CIT, tá? Então, a gente não tem mais essa diferença. Mas os nossos produtos finais são diferentes. Entendi. Agora, isso dá para ver o quanto que a gente amadureceu, né? A maturidade do setor de avenaria estrutural hoje é algo que... Lógico, tem muito que evoluir. Tem. Não, mas todo setor tem evoluir. Tanto que toda, com frequência, a gente faz ainda as reuniões. Mas está muito maduro, está muito consolidado o que dá para fazer, o que não dá, o que vale a pena, o que não vale. O que o mercado precisa e eu percebo isso, né? As nossas dúvidas. Isso. As nossas dúvidas têm também amadurecendo. É, exato. Até o que perguntar. Eu percebo isso, inclusive, dos alunos. São coisas muito melhor resolvidas, muito mais assim... Hoje mesmo eu perguntei para um colega. Eu estava num estande e ele me fez a seguinte pergunta. Olha que curioso. Falei, eu moro num prédio de avenaria estrutural. Beleza, ele é do Rio de Janeiro. E aí eu fui trabalhar numa obra que era em avenaria estrutural, como engenheiro. Depois de eu morar num prédio de avenaria. E fiquei com medo. Por quê? Isso aí que eu falei. Por quê? Ah, porque, assim... É diferente... Sabe aquela coisa que não sabe muito bem o que explicar? Aí eu fiz um seguinte pergunta. Falei, olha... Quantos prédios de avenaria ou casas que você conhece que caiu? Quantos você conhece no Brasil? Aí ele respondeu, nenhum. Quantos de concreto você conhece? De concreto armado? Há várias. Falei, olha... Não é o sistema que é o problema. Não é que o concreto armado é ruim, a avenaria é ruim. A avenaria é muito mais segura. Porque as tensões se distribuem de uma maneira muito mais... Uniforme? Uniforme. Pra dar algum problema, assim, tem que ser algo muito gigantesco de erro. O que traz uma gordura do ponto de vista de distribuição de tensão, de redundância, de uma série de coisas que traz mais tranquilidade. Então, a sensação de insegurança, muitas vezes, vem pelo desconhecimento. E as vezes, quando a gente desperta um pouquinho mais, vamos olhar com um pouco mais caro. Teve uma live que um cara falou isso pra mim. Ah, isso aí não presta. Isso aí caiu. Eu fiz a mesma pergunta. A gente levou o raciocínio. No final, ele falou, poxa, agora eu me senti um papagaio de pirata. Eu só repeti aquilo que me falaram alguma vez. Eu não sabia quem foi que falou. E não sabe de onde veio. E que eu nunca tinha parado eu pra chegar na conclusão do porquê. Se um cara diz e fala pro Sabatino, um negócio desse, eu pô de lom, imagina a porrada que eu ia tomar. Pois é. Quando você acompanha, por exemplo, sistemas que ainda existem lá no Pernambuco, da alvenaria, eles chamam de... é uma estrutura de alvenaria, né? Alvenaria, inclusive, de vedação, utilizada como estrutural, que realmente é bastante questionado. Isso é, isso é problema. Que tem que ser bastante verificado. Mas se a gente olha o histórico, isso foi da década de 70, colapsou recentemente, infelizmente. É, eu vi, eu vi. Se você vira e mexe, isso acontece. Mas olha a resiliência de tanto tempo, que pra acontecer foi muitas reformas, um monte de coisa, que mesmo fazendo muito errado, durou tanto tempo. Logicamente, a gente não vai repetir isso, mas olha o quanto mais maduro a gente está e dá pra fazer algo com segurança e durabilidade. Quantos prédios você já viu? Eu já vi vários, que é o seguinte. Ele teve erro de projeto, ele teve erro de execução e o material era uma porcaria e o negócio está de pé. Pois é. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Eu sempre falo, que alvenaria estrutural é simples. Sim. É simples, é prático. Se tiver complicado, está errado. Está errado. Dá uma olhada com calma, que você está complicando desnecessariamente, mas que tem os pilares centrais para que o sistema funcione. Material de qualidade, mão de obra de qualidade e conhecimento de estrutura. Juntou isso, executou certinho. Tem os materiais ok. Entendeu o que está fazendo, assim, há chance de dar errado. É muito baixo. E o custo da binaria estrutural com relação à edificação como um todo, ele abaixa muito o custo. Porque algumas etapas você elimina e muito material que você não vai deixar ainda na obra, você elimina. Agora, o que me assusta hoje é, depois de tantos anos, da gente que lida com isso todos os dias, quanto desconhecimento ainda existe. Sim. Quanto desconhecimento que existe entre os engenheiros civis que projetam, entre arquitetos, entre a sociedade, nem me assusta tanto, porque realmente é muito... É, o cara é médico, divulgado, sei lá, é taxista, o cara... Mas no meio técnico, um sistema com a idade que tem, com o volume que é utilizado, ainda tem desconhecimento, isso ainda me assusta. E por isso que, tanto eu quanto você, nós que estamos sempre levando desconhecimento, lutando isso diariamente, porque foi, poxa, você pode até decidir não fazer alvenaria. Está tudo bem. Tudo certo. Deixa que você tenha clareza o porquê. É. Por que não? Concordo. Está claro, eu não quero utilizar por esse... Por exemplo, não quero utilizar porque eu quero ter total flexibilidade ambiente. Beleza. Está certo, é isso aí. Paga o preço por isso, vai pagar mais caro pela flexibilidade, por não fazer alvenaria. Mas é premissa de projeto. Exato, é isso aí. É premissa de projeto. Por isso. A premissa de projeto, ela adequou o sistema de acordo com a premissa de projeto. Isso aí. Está tudo certo. Até dá para trazer meio termo. Por exemplo, tem muitos empreendimentos que a gente está fazendo só as paredes externas, estruturais e as internas de vedação. Dependendo do tamanho do ambiente, é perfeitamente possível. Sim. E eu trouxe flexibilidade. Sim. Agora, total flexibilidade não dá. É. Por isso que eu acho, assim, ao meu ver, é que o futuro está caminhando para quê? Nenhum sistema ser totalmente um sistema, são sistemas híbridos. Então, o cara vai ter lá, no mesmo prédio, alvenaria, vai ter steel framing, vai ter drywall, vai ter, às vezes, alguma coisa de wood framing no meio, vai ter... O cara vai ter um monte de coisa ali. Cada um com o melhor que tem para oferecer. Na solução para aquele objetivo específico, daquele detalhe dentro do projeto, eu acho que vai ter tudo no final das contas. Então, o bom projetista que eu vejo, ele está caminhando para isso. Ele está entendendo o melhor de cada um. Porque, assim, todos atendem tudo. Se você botar dinheiro em cima, sim. Mas ele atende tão bem quanto o outro, o melhor custo-benefício, não sei. Sinceramente, eu duvido. É isso aí. Sinceramente, eu duvido. Eu mesmo, embora seja fãs de alvenaria, o que eu falo para os meus clientes, eu sou projetista de estruturas. Sim. Eu sou projetista para lutar pelo melhor resultado para o cliente, que é o que importa. Eu não tenho o sistema de... apaixonado por o sistema. Não. Sempre que o alvenaria estrutural for a melhor solução, eu te recomendo que ela seja utilizada. Mas, quando não é, a gente tem outros sistemas que atendem necessidades específicas. Por exemplo, vou fazer um prédio de 32 andares. Ah, alvenaria estrutural não é a melhor solução nesse caso. Mas dá para fazer um sistema híbrido, concreto armado, com alvenaria racionalizado. Sim. E aí, você vai colhendo cada um. E é isso aí. O melhor, o mais importante é o resultado do cliente. Exatamente. E assim, tem muito ceramista que briga comigo, que fala assim, pô, você fala que tanto faz bloco cerâmico, bloco de compreensão. É que, na verdade, eu peguei todos os ensaios de todo mundo, você sabe disso, eu tenho ensaios de todo mundo. Eu sei que, no final das contas, o resultado vai ser muito próximo na grande maioria dos itens. É muito, muito, assim, tipo, é pelinho que muda, um aqui, um ali e tal, vai ter o mesmo resultado. E eu falo essa questão também do... Tipo assim, você tem que atender... O sistema tem que atender a necessidade do cliente naquele ponto, tá? E não adianta você pegar também sistemas XPTO lá de fora e não tropicalizar. Se você... Eu acabei de contar uma historinha que a gente teve que tropicalizar a alvenaria, né? Pra realidade brasileira. E os caras estão pegando um monte de sistema hoje, na verdade, revivendo um monte de sistema. Eu falo que é inovador, que na verdade não é inovador. Tem mais de 80 anos, 60 anos, 30 anos, assim. A maioria que a gente vê, realmente, são adaptações. Não tem nada... A gente já viu isso tudo no passado. Se você pegar o Sabatini e falar assim, ah, eu já vi, tive que consertar isso na CDHU, não sei o que, assim. Ah, é verdade. Então, assim, tá revivendo, assim, o desconhecimento. Então, como é que você chega, assim... Eu tava por causa dos ceramistas, mas é lógico, eu não entendo eles. É assim, cada um defende sua dor, né? É, agora, como é que você vê isso com o nosso cliente, que é muito apaixonado? É, a gente precisa pensar, na minha visão, que a paixão tem que ser pelo sucesso do empreendimento. É isso que eu penso. Se a consultora tá apaixonada pelo sucesso do empreendimento, o que é sucesso do empreendimento? Você conseguir entregar uma obra barata, rápida, segura e com boa durabilidade. Se você tá apaixonado por isso, cara, o sistema estrutural, você vai adaptar pra realidade que você tem naquele momento. Uma consultora que constrói em diversos estados, por exemplo, você atende aqui em região perto, próximo do Sorocaba. Sim. Às vezes eu vou construir lá próximo a X lugar que eu não tenho um bloco cerâmico de qualidade pra chegar lá. Ah, isso vai atrapalhar a sua obra? Não, cara, a gente tem outras opções. Tendo as duas opções disponíveis e próximas, aí eu vou pra briga. Fora, o que é mais importante pra você? Ah, tal, tal, eu vou entendendo nesse quadro que você precisa, essa é a melhor solução. Então, o cliente tem que ser menos apaixonado por sistema e mais apaixonado por resultado. E isso é difícil esse... E o resultado não é o resultado financeiro, né? Não, é o resultado final do resultado. É a edificação, né? Que no final vira financeiro, porque pensa comigo, o que faz uma construtora vender bem? Porque a construtora, a gente tem diversas no país, com muitos anos, e que vendem, de anunciou um empreendimento, vende igual água. Diversos fatores, entre eles, credibilidade do que promete. Eu nunca pensei, parei pra pensar isso, mas... E credibilidade é algo que dá muito trabalho pra construir e que pra perder é muito fácil. Eu nunca tinha pensado isso. E cara, se você tá preocupado com credibilidade, o sistema estrutural, o que você fizer, o cliente vai entender, porque você tem autoridade naquele ponto. Olha, construir, construtora X, construtora CIT, imagina. Tudo que ela fez até hoje, combinou, tem meus pais, não sei o que, a gente mora, a gente... Cara, credibilidade é isso. Pode comprar de olho fechado que eles são íntegros. É, isso daí, eu nunca tinha parado e pensado no lado da construtora, você me botou uma coisa pra pensar agora. Assim, o que que faz ela vender mais? E por muito tempo. Eu sempre achei que ela oferecia um produto de qualidade só, mas não é só isso, né? Não pode ser. Não é só isso, né? É uma edificação de qualidade, não é isso. É, e aí, é o branding da construtora, né? É, cara, o que tiver dentro do meu guarda-chuva, eu sei que o cliente vai comprar. Sabe uma coisa que eu nunca entendi muito bem, assim, é o seguinte... Por que que as construtoras que realmente atendem a norma de desempenho, às vezes no nível mediante, intermediário e superior, por que que elas não usam isso no marketing delas? Não dá pra entender. É, eu concordo contigo. Mas talvez pela dificuldade de transmitir isso de uma maneira simples. Eu acho que às vezes a gente complica demais as coisas. Então, por exemplo, ah, aqui meu bloco atende a um RW de não sei o que, de não sei o que. Legal, pra construtora você pode, pro cliente final não. Então, às vezes a gente tem dificuldade de comunicar com clareza esse tipo de vantagem. E eu acho que isso vai tender em algum momento, assim como a gente compra eletrodomésticos de níveis diferentes. Um selinho pro céu. Exato. Um selinho pro céu de energia, né? Tem um pro céu edificar. Exato. Tem até carro, né? Qualquer coisa. Consumo é X, X, X. Eu acho que em algum momento a gente vai ter isso de desempenho. Mas é maturidade, tanto do setor saber comunicar de uma maneira simples, quanto do consumidor, da construtora, tanto do consumidor de entender isso e estar disposto a pagar um pouco mais por um produto um pouco melhor. O que eu vejo é o cara construindo triple A, assim, e o cara, minha casa e minha vida é melhor. É. Cara, eu vejo muito isso. É, é verdade. Eu atendo a Fazenda Boa Vista e eu atendo a... O cara compra, constrói a casa e às vezes eu tenho que rodar lá. Aí eu dou uma rodada, assim, e eu falo assim, cara, a obra desse cara tá tão ruim. O capricho do cara tá tão ruim. O cara compra tudo do melhor. Só que o cara não executa do pior jeito possível. Cara, eu fico assustado. Aí, por exemplo, a construtora Paquimbu. Cara, é tudo certinho, bonitinho e tal. Esse cara da construtora Paquimbu vai dormir melhor do que o cara que vai estar na Fazenda Boa Vista. Eu fico olhando assim, que absurdo. É engraçado isso, pô? Porque devia, o cara podia... Fica a provocação, né? Quando vamos melhorar... Mas nós, engenheiros, em geral, o setor de construção, a gente precisa muito melhorar a comunicação, né? A gente é muito... É que a gente é focado... Engenheiro... É muito focado, assim... Eu vejo, meu pai, minha mulher, meu irmão, são engenheiros. Eu fiz mecânica, mas depois fui fazer arquitetura. Cara, é muito, assim... Tecnicamente. Número técnico, o seu quê? É técnico, técnico, beleza. Mas essa parte da comunicação, que eu acho que você faz muito bem, a gente não consegue atingir de maneira clara, às vezes, transmitir de maneira clara as coisas. Aí eu falo... Chega assim, vou dar um exemplo. Ah, esta parede aqui, essa conformação de parede, com esse assentamento, com esses revestimentos, dá tantos bebês. O que isso interessa pro cara? É, é isso aí. Se ele vai escutar, vai... Não, o que isso significa? Cara, é o seguinte, aqui de noite, se o teu vizinho roncar muito alto, você não vai ouvir o ronco dele. Então, você não precisa nem falar. É só fazer um vídeo mostrando. É? Cara, às vezes, a gente, às vezes, subestima a inteligência das pessoas chegarem em conclusões. Mas a gente precisa levar exemplos práticos disso aí. Isso aí, é simplicidade na comunicação. É que a gente, é que a gente é muito número. Ah, deu tanto. Eu fico olhando tal. É, pra projetista, é isso aí mesmo. Esse aparelho vai dar um quilowatt, não sei o que, tal, é isso aí, tal. O que significa isso? O que esse número significa? Significa, meu querido, que você vai ter temperatura dentro de casa, constante, o dia inteiro, em todas as quatro estações do ano. Em vez de, tipo, no inverno ele vai estar 23 graus, no verão vai estar 23 graus dentro da sua casa. Beleza. Aí o cara entendeu. E a gente complica isso. É isso. Porque a gente gosta de complicar, sabe? Acha bonito. Eu acho que o ser humano vai... É, não, mas o engenheiro em geral, e o consultor, acha bonito falar um negócio complicado. Eu, com professores, eu fico indignado com isso. Tem professor que sente prazer em falar algo e perceber que ninguém entendeu nada o que ele falou. Porque eu sou bom. Cara, não é isso importante você ser bom, é a sua obrigação. Agora, você conseguiu transmitir com clareza o que você queria falar? As pessoas ficaram encantadas. Uma coisa é ser um bom técnico, né? Outra coisa é ser um bom professor. É isso. É como se... A gente fala que o conhecimento não veio... Não é pra humilhar as pessoas. O conhecimento é pra encantar as pessoas. E quando você entende que esse encantamento gera... É uma palavra que eu não gosto de usar muito, mas como se fosse empoderamento de quem ouve. Porque a partir daquele momento eu tenho essa informação, eu entendi o que esse negócio quer dizer e posso usar a favor da construção do que for. Isso é fundamental. E a gente precisa melhorar isso, sim. Eu vejo a gente... Eu tenho parente de advogado e namorei uma advogada no passado. Cara, advogada é pante. Não, vários lados. Tem policiais... O meu lado... É... Brilhante, se evadiu do local. Nossa. São linguagens muito específicas e que, enfim... Não sei por qual motivo, mas o pessoal gosta. O pessoal gosta, sim. Vai complicando. É... Quando eu estava terminando o mestrado, né? Peguei uma professora de português para me ajudar a corrigir, né? Ela virou para mim e falou assim... Cara, eu adoro trabalhar com engenheiro arquiteto, porque eles são muito objetivos na hora de falar. Porque quando eu vou trabalhar com juízes, o quê? Cara, ele enrola, 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 enrola e não diz nada. Vocês em uma linha, ele precisa de quatro páginas para escrever. Mas essa é a arte da comunicação, né? A comunicação é falar algo que quem você queira que vai ouvir o que você tem para dizer, entenda com clareza. Beleza, você vai falar com outro advogado? Talvez a linguagem esteja... É isso aí mesmo. É isso que eles entendem? Vamos falar assim. Não, eu preciso falar... Por exemplo, quando eu vou dar uma aula para engenheiros, eu vou usar uma linguagem. Sim. Não vou falar coeficiente para o ação, modo de elasticidade com o consumidor final. Não faz sentido. Então, isso é ajuste. E, às vezes, nem com o pedreiro na obra, com o monte de obra, você não vai falar... Você vai gerar distanciamento ao invés de comunicação. Ah, é porque esse número assim... Blá, 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 não. Cara, desculpa, você vai botar aqui essa argamassa com esse traço de argamassa, porque essa argamassa tem que ser flexível para poder... Todas as forças que acontecem na parede, em vez de falarmos a tensão, né? Ela vai conseguir absorver. Isso. Então, já sabe aquele... Com o peso distribuir bem aí e não trincar. Sabe o amortecedor, aquele carro que você cortou... Aquela mola que é o amortecedor do carro que você cortou no meio e você rebaixou? Então, você rebaixou, você quebrou todo o carro, né? Você dançou, tem que jogar o carro fora. Então, aquela mola, ela faz... A mola faz o mesmo serviço da argamassa de assentamento para uma alvenaria. Ela vai absorver assim. Cara, e a gente hoje com a tecnologia, assim, entender com clareza, fica muito mais fácil. É. Realidade aumentada. Você coloca o prédio na frente ou a casa na frente do cara no celular. Como é que ele não vai entender aquele projeto, né? Então, a gente pode usar a tecnologia para melhorar isso. O projeto, para mim, é comunicação. É, é, total. É uma linguagem. E as pessoas, às vezes, é subestimante. É tanto que eu brinco, assim, documento errado em obra é caos. É isso aí. E o documento errado pode ser uma legenda de uma planta. A planta é tudo certinho, então, uma legenda errada, cara, é caos. Uma versão não aprovada é caos. Porque daí o engenheiro vai ficar maluco, o mestre de obra vai ficar maluco e, sei lá, às vezes o bloqueiro vai ficar maluco e o cara vai fazer besteira na obra. Não, se você não deixou claro, ele vai tomar decisão por ele. É. Não está claro o suficiente, ele interpreta do jeito dele e fala, vou fazer do meu jeito. É, é, eu peguei por aí. Eu já tive caso, assim, de, assim, ir lá e quando eu trabalhava no instrutório, de arquitetura, como estagiário, ó, vai lá, como se tu pega a medição e tal, toda a obra e verifica se esta parede é possível mudar a tantos centímetros. Eu pedi, eu estava sozinho, pedi para, não era trena, não tinha treinaleira e tal, pedi para o ajudante me ajudar. Aí eu, assim, tá, tá, beleza. Não, eu estou só verificando aqui que talvez, se der certo, a gente vai fazer uma modificação. Não, tá bom, tá bom. Meu, eu saí de lá, deu meia hora e derrubou a parede. É, já fez logo. Derrubou a parede, cara, e não dava. E não dava. Nossa, o chefe, o meu chefe, ele veio comer meu toque. Não, eu falei isso, ele disse, o quê? É. Aí ele chegou, aí ele veio, quebrou o pedreiro. Aí eu e o pedreiro tomamos esse porra. É, é porque a gente tem que entender a realidade do cara lá na obra. E eu sempre me preocupo com isso. E nem foi documento, foi só falando. Mas às vezes o cara tá com a cabeça assim, tão, que solzão quente, chuva, não sei o que, ou pressão de obra, que você fala uma coisa, o que chega lá, não foi o que você disse, mas ele entendeu do jeito dele. Sim. Por isso que o projeto tem que ter claro o suficiente para que não haja dúvidas. É. Ah, mas eu tô... No próprio meu dia a dia na fábrica é complicado. Até às vezes tem que pegar na mão e dizer, não, vem cá, faz isso, 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 preciso disso, disso, isso. Mas uma coisa em termos de processo, de projeto, que eu sempre penso é, beleza, precisou fazer isso, pegou na mão, não sei o que, tá bom. Vamos fazer isso duas, três vezes, vamos... Quando dá pra fazer isso cem vezes? Não. Então vamos melhorar o meu processo, pra que quando o cara pegue o meu projeto e leia, claro, vai tá na cara dele tudo que eu preciso. Ele vai saber. Exato. Ele vai saber. Impossível ele não saber. Se ele não tá sabendo, é igual quando eu tô explicando algo pra um aluno. Expliquei, entendeu? Não, não entendi. Vou explicar de novo de um jeito diferente. Tal, 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 tal. Até eu achar a melhor forma que eu faço... Como eu dei aula muitas vezes, por exemplo, hoje eu tô fazendo um evento online. Já fiz esse evento pra mais de 120 mil pessoas. Caramba, parabéns. Eu já fiz isso mais de 16 vezes. Na décima sexta vez, eu já sei tudo que as pessoas vão ter de dúvida. Sim. Que eu já expliquei algo e gerou um monte de perguntas. Pra que eu vou esperar a pergunta? Que prazer eu tenho em receber? Não, eu já vou explicando, resolvendo aquilo que eu sei. De maneiras diferentes, né? Diferente. Porque as pessoas são diferentes. É igual esse negócio do online ou presencial. O que você prefere? As pessoas são diferentes. A maioria aprende presencial melhor? Concordo. Mas tem gente que no online é igual home office ou em casa. Sim, tem gente. A maior parte presencial vai melhor. Eu concordo. Mas tem gente que no online voa ou no home office voa. Então, é importante respeitar diferentes formatos, diferentes formas, porque as pessoas são diferentes. Eu tenho uma briga dessa em casa, porque o meu pai, vulgo chefe, ele odeia online. Ele não é home office, é tudo real time. Tem que estar na fábrica, tem que estar na rua, não sei o que. E minha mulher, ela trabalha numa empresa que ela tem que ser full time home office, porque ela trabalha com a Europa. Entendi. Aí eu falei assim, ó, a gente só está morando hoje. Eu falo para ele, ó, você não pode brincar. E os dois já se enganfiaram uma vez, brincaram feio por causa disso. Aí eu falei assim, ó, eu só estou aqui com os seus netos morando perto de você por causa do online. Então, acho que você não deveria repensar. Ele vai, vai engasgueta. No processo da pandemia, que trouxe, assim, inúmeros desplazeres para a gente, inclusive eu perdi meu pai na pandemia, mas ela trouxe alguns aprendizados. Então, por exemplo, o online foi um deles. As pessoas odeiam o online. Beleza. Mas por quê? Aí no, durante esse período, as pessoas tiveram que, a maioria pelo menos, experimentar. Sim. Uma aula, fazer online, não sei o que. Beleza. Depois que experimentou, fez duas, três vezes. Eu fiz um monte. Você pode tomar a decisão de, poxa, realmente não dá para mim. Está íntegro. Você tomou, você testou. Não. Adorei. Eu achava que era uma péssima. O problema do online, na minha visão, nesse caso, por exemplo, é o formato. Uma aula, por exemplo. Se eu pegar a mesma aula que eu dava presencial, a ideia é exatamente no online. Não vai funcionar. Eu preciso melhorar. Eu preciso gamificar. Eu preciso trazer de forma diferente. adaptado, aí cada um escolhe, mas depois que experimentou. Home office. Eu tenho funcionários, tenho escritório. A gente tem 32 funcionários hoje no escritório. Parte desse time é home office. Tem funcionário nosso que quando foi para o home office, estourou na produtividade, foi lá para cima. O cara começou a produzir muito. É um cara que eu ia mandar embora. Foi para o home office por um período e a produtividade deles melhorou absurdamente. Outros pioraram. E aí, esses que melhoraram absurdamente, eu mantive. Os que pioraram, eu trouxe de volta. É porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. Tem gente que... Eu falo o seguinte. Quando eu vou escrever, eu preciso desenvolver uma palestra, alguma coisa assim, treinamento, cara, eu não faço no horário de expediente. Porque é telefone tocando maluco, não sei o que. Resolve, é caminhão, é bloco, não sei o que lá. É cliente que precisa ir lá, atender, ensinar e tal. Cara, conta de tudo no horário de expediente. Olha, está às 8h, está às 8h. Aí, eu chego em casa, também não dá, dois moleques pequenos e tal. Põe para o banho, dorme, comer, dorme, põe dormindo. Beleza. Isso aí é 10h da noite. 10h15, sento no computador e... Agora vai. Muda a chavinha. Muda a chavinha, cara, silêncio, pesquinho e tal. Abro a janela, às vezes tomo até um vinho e, ó, pá... Eu, no home office, não fui bem. Eu, Angel. Então, eu abri um escritório para mim para eu sair de casa, ir lá, trabalhar sozinho na pandemia. E aí, eu rendia super bem. Quer dizer, as pessoas, às vezes, só se está fora do ambiente, casa é casa, casa para mim é para estar com a família, para estar com os filhos, para estar com não sei o que. E escritório é para trabalhar. Eu não consegui juntar as coisas. Então, quando eu vou para o escritório... É que eu tenho um escritório, como é home office, eu fiz um belo escritório, a parte já. Mas é de cada um, percebe? É de cada um, realmente. Mas, porque senão, dois moleques pequenos, né? É, alucinado. O futuro para que eu tornado lá... Acabou o leite, pai. Puta, não. Você não sabe que eles já aprontaram. Eu contei aqui na frente, igual na norma lá, que eles já aprontaram, mas que eles não sabiam fazer. Não, lembra quando deu um pau lá, que depois entrou eu, a Nisser, o Bloco Brasil, juntamos e... Vamos resolver isso aqui. isso aqui está errado para parar. Você está baixo, bola aqui. Aí, o Luiz Sérgio também entrou, bateu, o Vendor bateu. Mas a galera, não, não dá para fazer isso aqui. Isso aqui é isso aqui. Esquece. Não vamos botar na norma. Faz uma da técnica para isso aqui. Não tem nada a ver. Cara, e era o momento. De repente, olha assim, está aí o escritório, a varanda lá, e assim, meu filho sai da sala, de televisão, o que é um L, assim, um lado do escritório, o outro lá é a varanda. E um eu vejo um peladão saindo aqui, puta frio, um baita frio, um baita frio. Assim, vira assim para mim, e vem. Aí, de repente, eu vejo o outro. Aí os dois ficam intercalando, cara, meu Deus do céu. E eu não podia rir, era um negócio que eu, sério, torando. Cara, e os dois ali, vai em casa, e agora? Beleza. Aí, gente, beleza, eu vou precisar sair um minutinho só, eu já volto. Cara, deu um intervalo, eu falei, cara, aqui estava frio, eles estavam, não estava nem para me sacanear, eles corriam, faziam ali, para sentir o frio, a transição achou legal, sentir o frio um pouquinho, voltar e se esquentar. Eles estavam só se esfriando, assim, eu falei assim, pronto, já vamos ficar doente hoje. Cara, uma coisa que eu, no começo, achei estranho, ainda hoje eu acho, é que eu canso muito mais no online, do que no presencial, numa aula. Eu dando aula online, é mais cansativo, do que presencial, porque, eu imagino, que é porque falta isso aqui, você olhar no olho do aluno, você ver a reação, você puxar, no online, você está só falando. para mim o que mais, é, quando eu gasto a cabeça, é ruim você se vendo. Não, quando eu gasto muito, tenho que gastar muito a cabeça, no sentido de, um processo, que seja dando um curso, ou estudando alguma coisa, eu fico mais esgotado, às vezes, do que eu estar treinando, para valer, cara. É, é isso aí. Eu estou treinando, eu estou na academia treinando, eu estou na quadra jogando, e, meu, aí o meu físico está cansado, beleza, mesmo, mas a cabeça está, meu, está de boa. Cara, eu não fico tão cansado, quando eu, eu exerço muito mais o mental. É, é isso mesmo. Mas, enfim, pelo menos para mim, voltando para a carreira, a gente conseguiu juntar, essas duas coisas, de projeto, quer dizer, um escritório hoje, de 32 funcionários, que é o meu caso da Sol, erraram nas estruturas, a gente normalmente, são escritórios menores, que cresceu, a partir, lógico, de um bom trabalho do time, sendo feito, mais inclusive do digital, ou seja, a minha presença, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais, quando eu compartilho o conhecimento, e ali o compartilhamento, é de graça, eu estou ensinando ali no YouTube, no Instagram, é de graça, quem quiser ser meu aluno, pode ser, eu vou estar mais próximo, mas é de graça, vira referência, ou seja, esse cara, muitas consultoras pegam meu vídeo, e mandam, olha isso aqui, porque que é assim, porque não sei o que, e isso automaticamente, converte em cliente, então, incentivar quem está ouvindo a gente, pessoal, às vezes o seu pior conteúdo, é que vai salvar, ou vai ajudar, muito, pior que a gente acha assim, ah, isso aqui não serve nada, ficou feio, ficou feio, só faz, faça com integridade, faça com carinho, tem certeza do que você está falando, não vai sair falando merda por aí, pesquisa antes, falou com clareza, com simplicidade, é, as pessoas estão precisando disso, eu entrevistei aqui também, um bate-papo com o pedreiro aqui, cara, se você ver os vídeos dele, são sensacionais, é, assim, sim, ele faz lá, tal, na hora, ele construindo as coisas, meu, mas, além de ser muito bem feitinho, é bem feitinho, legal, o celular, tudo lá, mas, cara, é o dia a dia dele, ele assentando as coisas, não é um vídeo super produzido, não, é ele lá na obra suja, pé no barro, batendo o mar, sentando, passa a velocidade pra caramba, você vai comprar um carro, novo, e vai comprar pela internet, para depois ver pessoas vão, que o melhor é estar pessoalmente, mas você não pode, você prefere uma foto super bem produzida, que é um negócio lindão, ou um vídeo que o cara gravou com o celular, para mostrar, porque assim, dá a impressão que o cara gravou mais amadoramente, entre aspas, que é mais normal, é mais verdade, é mais verdade, às vezes, não é? É, então, fazer bem feito, faça o melhor que você puder, eu prefiro um cara que entende falando, esse é melhor, esse é pior, eu vou lá, é, esse aqui é melhor, é pior, ele faz o comparativo, para mim, porque eu não entendo tanto, mas, é assim, eu não tenho tanto mais gosto para carro, a minha esposa tem muito mais, mas eu assim, um carro para mim, ele tem que funcionar, não pode dar manutenção, não vai deixar na mão, e me leva para o lugar, eu quero saber esse carro, é seguro, confortável, e não me dê muita despesa, despesa o mínimo possível, a minha mulher, já não, minha mulher quer o carrão, isso aqui e tal, a mulher gosta dos carros mais complicados, é, mas nessa procura, cara, tem no verdade, por isso que eu falo, vai produzir, produz que o melhor que você, só tem um celular, faz com o celular, pode comprar uma câmera boa, como é a questão aqui, compra, eu tenho uma que eu comprei, mas não é isso que vai fazer a diferença, para você ensinar aquilo que você sabe, a única coisa que eu falo, se você quiser mesmo, estar no online, e for fazer aula, com aquilo que a gente faz, ou reunião, compra um fone de ouvido bom, o áudio tem que ser bom, o áudio tem que ser bom, o áudio, o microfone, o fone, e a imagem mais limpa possível, agora, puder fazer sobre o processo de convívio, ótimo, mas nem todo mundo pode, então começa com o que você quer. E você foi para esse lado mesmo, só para a parte educacional, daí, cara, a partir de 2018, foi quando eu abri o Instagram, no 18, começou a ter bons retornos das pessoas, isso aí, pô, eu estou te acompanhando, igual estou vendo aqui na fila, te acompanho, que legal, não sei o que, começa, aí os professores começaram a indicar para os alunos, as empresas indicando para os funcionários, e aí começou a crescer, hoje eu tenho um time maior, 10 a 15 pessoas trabalhando só nesse produção de conteúdo, mas que foi assim, foi a partir do resultado sendo implantado, aí hoje eu tenho em torno de quase 8 mil alunos pagantes online, e mais de 120 mil em eventos. E você está vendo essa procura para só, para o problema estrutural crescendo, para aprender sobre o problema crescer ou não? Eu tenho um curso chamado Master em Alvenario Estrutural, específico de Alvenario Estrutural, e que as pessoas procuram quase que diariamente, querendo comprar, eu abro vaga aí, esporadicamente, mas sempre que abre, explode. Eu só não comprei o último, porque não tinha tempo. É, mas uma das coisas que a gente tem que trazer, justamente no online, é isso, é trazer, não só o cara comprar um curso, mas o quanto de transformação que isso gera para ele. Cara, realmente isso aqui vai, muita gente, por exemplo, projetista de estrutura. Você precisa morar na cidade, você projeta ou não? Pior. Você pode morar em Sorocá, projetar em São Paulo, pode morar em Sorocá, projetar no Rio Grande do Sul. Ah, até o custo dele é baixo. Exato. Morar em São Paulo é caro. Importante é você conhecer a realidade de onde você está construindo. Beleza. Cara, conheça, se eu sou de São Paulo, projeto Rio Grande do Sul, não vou implementar, eu vou conhecer lá, primeiro a realidade executiva, material e tal, mas dá para você atuar no Brasil todo. E aí, quando você leva essa possibilidade, às vezes, para uma cidade estar no interior, por exemplo. Ah, sei lá, moro em... Pessoal na cidade pequena. Não preciso falar o nome da cidade, qualquer um. Aiuroca. Pronto. Você daria que é a minha mulher. Aiuroca. 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 Tanto que eu sou do interior de Minas Gerais. Então, você deveria conhecer. Porque é de lá. Mas estão lá para o meio, para frente pelo horizonte, a peste de Valadares, cidadezinha pequena. Qual era a chance de eu dar certo com a estrutura lá? Quase nenhuma. Então, eu tive que vir para Cabinas, e lá eu fiz toda a minha carreira desde 2004. Hoje, eu tenho mais chances. O online traz essa... E aí, por isso que eu tenho muitos alunos, diversos locais. Tem alunos meus que a dificuldade dele hoje, Constantiquem, muitas vezes, é não ter bloco. Sim. Ah, eu quero fazer alvenaria estrutural. Entendi. As construtoras estão doidas para fazer. Aqui na feira, você não tem noção. Vários construtores de vários estados, principalmente Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Vieram pedir, por favor, abra uma fábrica lá. Eu quero fazer, entendi que o sistema é ótimo, ou eu quero projetar, mas não tem bloco. O cara vai pedir, cara, eu já tive experiência de ter fábrica em outro estado, cara, assim, é complicado. É nesse sentido que o bloco, por isso que a gente fala de sistema, o concreto é melhor. Cara, em alguns locais é a única possibilidade. E aí, se é a única possibilidade, não é disso. O que eles fazem? O cara tem que entender, né? A disponibilidade de material que ele está consumindo. é uma das coisas que eu vejo com maior dificuldade para a protejetista entender, porque às vezes quer enfiar, não estou falando assim, mas de maneira geral, é enfiar algumas coisas para o cliente, ele não entender que na região que está construindo não tem disponibilidade no material que ele quer usar. É a primeira coisa que eu pergunto, o que tem aí? Ah, Rangel, usa o bloco de concreto, o que você tem aí? Não, eu quero que a coisa bem mais simples, agregado. No Brasil inteiro, no Brasil inteiro o agregado é diferente. É, essa aqui é o modo de elasticidade seu, né? Exatamente. Eu falei 28 giga pascal, se vira aí. Vai lá, se vira, subiu no touro e fica em cima. É isso aí. Então, agregado, cara, é super complicado, tem lugar, areia. É? Eu vi uma areia muito diferente, agora em Belo Horizonte, região de Belo Horizonte, o pessoal está usando areia de mineração. Sim, é isso eu vi. Tá bom? Ótimo. Cara, um material de excelente qualidade, e aí você pode ter um com pesa da paga. ele tem a agrometeira média, né? A agrometeira média da areia. E você consegue diminuir muito a relação água-cimento, assim, eu esqueci como é que chama o termo técnico, mas dela absorver água é muito diferente. A qualidade, enfim, lá tem um, talvez não dê pra trazer essa aérea de lá pra cá, mas tem que respeitar isso. talvez até mesmo. Né? Eu não sei se compensa, porque a areia, 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 do jeito que a gente está acostumado, está cada vez menos disponível. Tá mais escassa, é. E assim, areia média, né? Tá mais cara que ouro. Pois é. Você não acha areia média. Você acha só fina e bem grossa, né? O pessoal chama muito areia industrial, que é o pó de pedra, né? É, pode... Que é o que está substituindo a maioria das vezes. É. Mas tem que... E é isso aí. O meu conca, o que eu projetei tá coerente com o que o cara consegue fazer? É uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia, né? Eu vejo isso muito na associação, assim, que, assim, estamos tentando conformar todos os blocos, mas tem regiões que não tem cerâmica de bloco vertical. Pois é. Eu não tenho... O cara não quis investir, tá bom, vende tudo. Ela fabrica, só não faz isso. Aí o cara, por exemplo, vou dar exemplos, da... Da... Fui pra... Como isso é? Conhece Minduri, Cruzilha? Não. Então, a Éfica é um... É um triângulozinho, é Minduri, Cruzilha e Aruoca. Ali é a cidade que eu vou visitar meu sogro. Sul de Minas, o que? É perto de... Minha Benta, Caxambu. Ah, não faço certeza. Caramba, né? É uma... Ah... Esqueci o nome da rodovia agora. Mas no sul, Fernão Dias. Fernão Dias. Ah, tá bom. Fernão Dias. Fernão Dias. Fernão Dias. Aí, a gente ali, tá, e tem umas cerâmicas lá, umas loarias... É o loaria, aquilo lá não era cerâmica, é o loaria. E o cara, meu, o cara vendia tudo em volta. O cara não tinha o motivo de melhorar. Ele fazia a mesma coisa, a 30 anos, eu levei meus filhos pra ver como é que se fazia na época dos meus avós. E lá tem. Do meu bisavô. E lá tem. Então, o cara fazia o maciço, fazia um tijolinho aqui, e tava com as mãos de avó. É, tá bom, pra região ali, o cara vendia tudo na região. Mas ele pode... Pode ter um produto melhor e faturar mais. Podia. Eu olhei a maromba do cara, cara, a maromba do cara era mais velha que eu. Numa empresa que nem existe mais. tem 80 anos, então. Pô, é, tá quase lá. Tá quase lá. Meu, cara, a maromba do cara você não acredita. Eu olhava. E funciona ainda, né? Como é que você tá botando essa porra? Meu, é mais mágico eu botar um... Cara, um... Como é que isso aqui tá funcionando? Produzir, produzir, o cara, sei lá, produzindo. Secando no V no tempo. Tem, existe, existe. mas é bom saber as realidades. Sim. Aí o construtor quer usar um desse e não consegue porque na região dele ele não tem. Tem que você entender a realidade. Eu molhei a boca e tava falando. Mas, Rangel, o tempo já tá meio ficando meio escasso. Eu sei que você vai precisar ir, você medir o horário. Vou pra última pergunta, então, que eu faço pra todo mundo. Qual foi o maior perrengue engraçado, difícil, que você passou em obra? Cara, em obra, eu fico... Em obra ou projeto? Já que você faz os dois aulas e o projeto. A gente tem vários, é. Projeto já aconteceu, por exemplo, de um cliente, pediu um projeto de alvenaria estrutural de uma casa na cidade X e eu perguntei pra ele, tem bloco? Tem. Qual bloco tem? Ele mandou, inclusive, especificação. Fiz o projeto todo, entreguei, na hora que ele foi fazer a obra, o frete saiu mais caro do que o bloco. O frete saiu, sei lá, ia ficar 30 mil de bloco, o frete era quase isso, era uma casa pequena. Então, o cara não se certificou de que realmente tinha da distância dele. Mas, em geral, obras... Ah, outro que aconteceu já aqui em Campinas, é um prédio que me chamaram na segunda de manhã, falando, já vem aqui, era um edifício de 17 pavimentos, eles estavam no 12º andar. Vem aqui na obra, chamou o calculista na obra, normalmente não é pra tomar café. É difícil. Me fala o que aconteceu, não, vem cá, aí eu cheguei lá, o que tinha acontecido? O operador da grua tinha sido mandado embora na sexta, mas ele trabalhou no sábado, não é que o Ben mandou embora, falou, volta pra São Paulo, era em Campinas, volta pra São Paulo, que só volta pro São Paulo. E o cara enlouqueceu. E o que aconteceu? No sábado, ele com o brinquedão daquele, palete de bloco, ele começou a bater nas paredes do 10º X pavimento, derrubar, assim, destruir paredes mesmo, aí lógico, o cara teve que tirar a força da água, mas aí tava feito o estrago, né? Eu fiquei pensando no engenheiro lá embaixo, esperando o cara virar, é, vem cá, agora que nós vamos conversar. E vem, já tirei energia, você vai descer a pé. É, nesse caso, teve que, tinha uma junta de dilatação, teve que destruir, realmente, refazer toda a alvenaria daquele pavimento, porque ele, o que ele não derrubou, vibrou, trincou, e teve que refazer. Mas foi uma chance de ação. Esse é perig, cara. O cara tava muito puto. Muito louco. Será que ele não chapou? Será que ele não deu aquela sexta-feira muito louca? Provavelmente, é. Mas, assim, é o único cara... Um dia de fúria. É um dos únicos que não pode pirar, né? Porque o brinquedinho dele é grande. Ele é doeste. É grande. Esse é grande. Mas foi o único caso que eu vi. Eu tive uma obra que o pallet subiu e eram quatro torres, assim, né? E a grua pegava e passava no vão deles e tinha a laje, a mesma laje do subsolo pra todos e a laje de vazamento aqui. Cara, acho que tava no décimo nono andar, mas uma coisa assim, prédio grande, alto, estourou o cabo e o pallet de utilização. Varou dois subsalvos. Varou dois subsalvos. Eu já vi acontecer coisas semelhantes, mas de cair um único bloco, nesse caso era concreto, um prédio de 22 pavimentos, e infelizmente tem uma pessoa onde não deveria estar. Nossa, sorte que não tinha ninguém, mas varou dois subsalvos. Blau, blau. Destrói geral, né? Porra, é mil e quinhentos quilos desse caindo no... Peso? É peso? Susto. Nossa senhora. Aí os caras me chamaram, o pai, o que aconteceu? Aí eu falei, o pai não é do bloco, né, meu querido? Você que não deu manutenção e não trocou assim, então você devia ter trocado, né? É. Porra, mas valeu. Rangel, quero agradecer mais uma vez, poder participar, trocar essa ideia, tá sempre convidado lá, também pra ir pra City, pra visitar a City lá. Fazer o City Tour e, meu, aqui, agora deixa aqui seus contatos, faz seu merchan, suas redes sociais aqui pro nosso público aqui e fica à vontade. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais é sempre Rangel Laje. Só tem que lembrar que o meu Laje é com G, né? Que Laje normalmente é com J. Rangel Laje no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. E você me chamando lá no Instagram, por exemplo, que é a maior rede nossa, hoje tem 313 mil seguidores lá, vai falar comigo mesmo. Então, a melhor forma de chamar, chama no Instagram, se quiser conversar comigo, mas tem conteúdo no YouTube, no LinkedIn, no Instagram e até no TikTok que a gente tá lá também. Ó, vou confirmar, ele responde antes no Instagram do que no WhatsApp, tá? É isso mesmo, é isso aí. Perfeito. Por isso que normalmente eu nem passo no WhatsApp, chama no Instagram que eu quero ir respondendo, vai dar tudo certo. Então, pessoal, obrigado, Anjão, valeu a parceria, mais uma vez, precisando da gente, tô à disposição, tá bom? Então aí, pessoal, foi mais uma vez, então lembra, curta, compartilhe e comente, tá? E sem restrição. Valeu, pessoal, daqui a pouco tamo de volta com mais um aqui. Um abraço.